Olá, estamos na Home Depot, fazendo compras para casa, né papai? Já. Ó, nós já pegamos umas coisinhas ali que já já eu vou mostrar, já pegamos o refrigerador, aqui Ju, ó, hardware. A gente precisa de puxadores para os gabinetes, nós vamos trocar. Vamos procurar puxadores agora. Essa loja é gigante. E aí, Ju. Tá fazendo compras? Sim. Compras para casinha nova? Vamos ver puxador. Gente, eu não imaginei que fosse caro o puxador assim, não, mas vamos tentar escolher um aqui, né? Olha, pessoal. É da mamãe, né? Tá pesada. Bom, a gente já comprou aqui, pessoal, ó. Isso aqui é de luminária, então são os pendentes. Nós compramos três. Ó que linda que nós escolhemos. Para pôr na nossa cozinha. Nós vamos tirar um pouco de armário e vamos fazer um... Um coiso de luminária. Isso aqui é para pintar, isso aqui é para forrar o chão para pintar. Aí nós pegamos esses puxadores aqui. Os mais baratos que a gente achou, porque eu achei muito caro o puxador. E essa aqui é a latinha de tinta rosa do quarto da Sofia, porque lá na casa já tem algumas tintas, né, papai? Nós vamos usar o que tem lá. E a criança está aqui, ó. Ó, a cor que nós escolhemos para uma parede do quarto dela é essa aqui, ó. Brand Wine. A geladeira que nós escolhemos foi esta. Ó, que bonita. Tem a gaveta embaixo. Aqui é o freezer. E em cima é a geladeira, ó. Que linda. Por dentro. Bonita, né? Essa foi a nossa escolha. Saiu um pouquinho mais porque nós fizemos o... Ai, meu Deus. Garantia. Uma garantia a mais. E aí, filha? Essa churrasqueira é muito chique? Vamos comprar uma churrasqueira, né, meu povo? Porque a gente precisa de uma churrasqueira, como o bom brasileiro. Só que as churrasqueiras daqui não são de carvão, gente. É grill. É com botijão. Põe o botijão aqui atrás, ó. É a gás. É batatinha. Gostar o quê? Comendo batatinha. Yes. Olha essa que linda. Tem a portinha, ó. Onde põe o gás. Tá vendo? Aqui é pra mexer, ó. Ah, aqui tem um fogareiro. Ai, que legal. Um fogareiro. Aí aqui é onde assa, ó. Assim em cima e assim embaixo. Ops. E aqui é uma tábua, né? Pra pôr a tábua, pra ir cortando. Bacana. Aqui, ó. Pegamos mais coisa agora. O Ju pegou a escada. Pá de tirar neve. Tem uma lâmina aqui, ó. Isso aqui também é de raspar neve. E ele também pegou uma furadeira. Gente, olha o tamanho dessas lojas. Gigantesca. Oh, uau! O que é isso, Daddy? Cortador de grama. Fala alto. Cortador de grama. Meu Deus! Decidimos a churrasqueira. Nós vamos levar essa daqui. Tá bem bonita, ó. Preta. Vou fazer o check-out agora e ver quanto ficou a brincadeira aqui. Gente, olha a imensidão dessa loja. Gente, olha a imensidão dessa loja. Gente, tá muito frio hoje. Ui, eu tô dentro do carro filmando o Ju, colocando as coisas. Mas ele já encheu atrás e agora ele tá guardando as coisas lá na frente. E vamos embora, que já são oito e meia da noite. Vou apresentar pra vocês o poio louco. É frango. É frango bem apimentado, com cebola, com arroz e feijão. E o do Ju é com uma salsa verde, ó. Mais apimentada ainda. E você, Sussô? O que tá fazendo? Eu tô falando com medo. Olha como é bonito aqui o restaurante, ó. Ele tem um bar. Essas pinturas mexicanas eu acho lindas. Já viemos aqui descarregar o carro. Já jantamos. Ju tá morto de canseira, mas a gente já veio descarregar as coisas aqui, ó. Já peguei a moeda.